Eu estou muito feliz de estar aqui no Teco Festa mais uma vez, sendo muito bem acolhida, bem recebida, uma festa linda, muito bem organizada, com todos os cuidados, e fico feliz de ser uma festa de sucesso de muitos anos, e que o samba faz parte dessa festa, e que hoje eu estou aqui, podendo também participar. Um beijo, muito obrigada, e até a próxima boteca. Tchau.